E agora a gente vai falar sobre tecnologia em benefício do turismo. Aqui em Floripa, uma empresa monitora 30 pontos turísticos avaliados pelos visitantes e essas informações são utilizadas pela Prefeitura para pensar em melhorias. É bem interessante, reportagem que você acompanha no Balanço Geral. Monitorar a opinião de visitantes e moradores sobre os locais turísticos da cidade pelos comentários publicados em sites na internet. Este é basicamente o objetivo desta startup, especializada em gestão de avaliações e reputação online. Mas qual a real função disso? A gente tem que partir do princípio que os consumidores hoje estão pesquisando a reputação das empresas na internet antes de tomar qualquer decisão de compra. E principalmente nessa questão de onde eles vão, onde eu vou almoçar, onde eu vou jantar, onde eu vou hospedar, qual cidade eu vou visitar. Desde o ano passado, a startup 100% Manézinha fechou uma parceria com a Prefeitura Municipal. Ela cede informações sobre 30 locais turísticos que são monitorados nos principais canais de busca na internet e auxiliam a gerenciar o desenvolvimento do turismo na cidade. A intenção desse princípio é trabalhar tecnicamente. Para a gente poder fazer política pública assertiva, adequada, a gente precisa ter dados e informações reais, adequadas e que estão acontecendo nesse momento. Para isso, nós buscamos interagir nas duas áreas principais da economia da cidade, turismo e tecnologia. E buscamos parceiros nesse setor de tecnologia para nos subsidiar, para nos entregar esses dados. Com essas informações, é possível descobrir os pontos fortes e fracos de cada local e assim identificar as necessidades dos visitantes. A acessibilidade nas praias da capital, por exemplo, foi um tema que apareceu nas avaliações. A partir desses e outros dados, a Prefeitura aproveita para resolver alguns dos assuntos de interesse da população. Funciona como todo um processo de monitoramento, é uma espécie de ouvidoria também. Além disso, o próprio Parque da Luz, muita gente falava, bom, precisa ter luz, precisa ter luz. Nós conseguimos, daí a Prefeitura fez um grande esforço. O prefeito já é muito sensível à questão e colocou a iluminação no Parque da Luz. Um outro aspecto, as melhorias no Parque de Coqueiros, quer dizer, não é só o turista que utiliza. Também muitas coisas foram colocadas nas redes sociais e a Prefeitura buscou esses dados para interagir adequadamente. Nos últimos três meses, o Mercado Público de Florianópolis, o Parque de Coqueiros e a Fortaleza de São José da Ponta Grossa, que fica no norte da ilha, foram os três locais mais avaliados nos canais de busca. Foram mais de 6 mil avaliações positivas. No total, os 30 pontos turísticos monitorados têm mais de 90% de comentários e observações benéficas. Por outro lado, o terminal rodoviário Rita Maria é o que está pior colocado no ranking. Mais de 50% das avaliações referem-se aos furtos e aos serviços precários oferecidos no local. Lidar com as críticas é algo comum para o setor de bares e restaurantes, que trata diretamente com o público e precisa entender os desejos e demandas dos clientes para assim oferecer um bom serviço. Para o presidente da Abrazel, os dados apurados ajudam a identificar um novo perfil de consumidor. A gente tem ciência de que o novo consumidor, um consumidor cada vez mais digital, as reputações digitais, seja de um estabelecimento de alimentação fora do lar, seja de um destino turístico, como o caso de Florianópolis, é cada vez mais impactado por esses reviews. Isso muda o fator de decisão desse turista ou desse consumidor. E para quem tem que lidar com as críticas nas redes sociais, principalmente as negativas, preste atenção na dica do Santiago para reverter o jogo a seu favor. O negócio é você atuar em cima dele, responder corretamente, dar um feedback correto para o consumidor, nunca levar para o lado pessoal, entender que o consumidor está tendo um problema, então responder de maneira correta e reverter a situação. Eu vou te dizer, todas as pesquisas que a gente lê e que a gente já verificou, o consumidor passa a ter muito mais confiança no local, quando o local se comporta corretamente frente a um review negativo.